E aí galera, antes do vídeo começar eu queria dizer uma coisa pra vocês Enquanto eu tava off, eu não tava fazendo um vídeo Eu fui ver na minha galeria e apareceu Essa imagem que vocês estão vendo aí É a Sayori Morta De Doki Doki Que só aparece quando ela morre E pelo que eu fiquei sabendo, é bem difícil de conseguir Bom, é só isso que eu queria dizer Falou e... Curta o vídeo Oi, pessoal Olha só Eu abri aqui o jogo pra poder começar a gameplay Só que... Apareceu isso A gente viu ali a morte da Sayori Tá Quase surtei Surtei E agora apareceu isso Vamos ver, tá Tá pronto pra passear Já volto Tá Tá O jogo reiniciou Eu te odeio Não dá pra ver, mas eu tô comprando pra Mônica Eu te odeio Caceta Filho da mãe Batalha estragada Miserável Filho da mãe Tá O que é isso? É O que é? Vejo uma garota irritante correndo em minha direção Balançando os braços no ar Como se estivesse completamente despreocupado com qualquer atenção Que atrai para si mesma Essa garota é Não sei Minha vizinha é uma boa amiga desde que éramos criança Sabe, eu tive uma amizade que você não consegue se ver tendo hoje Mas meio que funciona porque vocês já se conhecem há tanto tempo Nós costumávamos caminhar pra escola juntos em dias como este Mas por ter sido médio Ela começou a dormir até tarde com frequência E eu acabava Me cansando Me cansar de esperar Mas se ela vai correr atrás de mim desse jeito Quase me sinto Bem Quase me sinto bem Por fugir dela Nem tendo Eu penso se ele fica parado Em frente a calçada esperando Me alcançar O que é isso, véi? O que foi isso? Tá Continuando Vocês podem ver que eu tô Calmo Por causa que De ontem, né? Eu já volto aí Uh Tá Coloquei esse negócio ali Eu coloquei agora, tá Tá O jogo vai começar a bugar daqui pra frente, tá Vai começar Não liguem Vai aparecer vários bugs Então vamos que não, tá É um dia Vamos se Apare de uma mensagem, cara As manhãs são geralmente as piores Também estando cercados por casais e grupos de amigos Caminhando pra escola juntos Enquanto esse eu caminho Eu sempre caminho até a escola sozinho Ok Sempre digo a mim mesmo Que é hora de conhecer algumas garotas Ou algo assim Mas não tem motivação pra me juntar a um clube Eu sou perfeitamente satisfeito Sendo um aluno comum Enquanto Gato meu tempo livre Em jogos de anime Boa, 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 boa Gostei Eu da vida Tenho um clube de anime Mas duvido que tenham garotas por lá Mas é porque não teria Tem as o Tommy? Tá O dia escolar foi tão comum como sempre E acabou antes que eu percebesse Após guardar as minhas coisas Olhei fixamente para a parede Procurando um pingo de manipulação Clubs Não tem nenhum que me interesse Além disso A maioria deles provavelmente seriam exigentes demais pra eu aguentar Acho que não tenho escolha Se não começar a concluir de anime Tá Que isso, véi Ah, oi capeta Foi desgraçado que matou a Sayori Mãe Miserável Sua Desgraça Miserável Maledita Mãe Ai meu Deus Eu não esperava ver você aqui Ah Não é Faz um tempo, não é? Ah É, faz mesmo Um meio segundo atrás Mônica sorria docemente Nós já nos conhecemos Bem, nós raramente conversamos Começávamos Mas Estávamos na mesma classe do ano passado Mônica era provavelmente agora o mais popular da classe Inteligente, bonita, atlética Resumindo Completamente fora do meu alcance Então, ver ela sorrindo para mim de forma tão genuína É um É um É um É um Desculpa O que você veio fazer aqui? Ah, eu estava procurando alguns materiais para usar no meu clube Sabe Sabe Se tem alguma Alguma cartolina por aqui Ou marcadores Acho que você poderia verificar no armário Você está no clube de Deblat De Deblat De Debat, não é mesmo? Ah, quanto a isso Eu na verdade deixei o clube de debate Sério? Você saiu? É Não Ela Ela Jogou no prédio E é aqui Tanto que era Que é Desgraçado Para ser honesta Não suporta toda aquela política em volta dos principais clubes Parece que tudo o que fazem é apenas argumentar sobre os orçamentos E a publicidade e como se preparar para eventos Eu prefiro muito mais pegar algo que eu pudesse Que eu pessoalmente goste de criar algo Desculpa de não, pessoal Tô sem sono Não é sono É só É isso Tanto que agora Nem é horário para estar com sono Agora Nem o jantê ainda Tá Nesse caso Que clube você decidia se juntar Na verdade Eu tô começando um novo clube Um clube de literatura Legal Literatura Isso parece meio chato Quantos membros você tem agora? É meio embaraçoso Mas somos apenas três até agora É realmente difícil encontrar novos membros Novos membros Para algo que parece tão chato Porque clube de literatura É chato pra um caramba Bem Consegui entender Mas não é nada chato, sabe? Literatura pode ser qualquer coisa Leitura, escrita, poesia Quero dizer Um dos membros guarda sua coleção de mangá Na sala do clube Já ficou legal Espera, sério? Sim, engraçado, não é? Ela sempre insiste que mangá Também é literatura Mas é literatura Mangá Você Que diz que mangá não é literatura Deixa eu aumentar aqui a questão Tá Aumenta aqui Tá Pronto Mangá É Literatura É Respeito Respeito Os mangá Mangá É literatura Entendeu 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 Tá diminuí Exagirei um pouco Mas beleza Entendeu E além disso E além disso É um membro Certo Mônica disse Ela Hum Eu atacou Por acaso Você não está procurando Um clube Para se inventar Não entrarei No seu não Nem ferrando Por favor Não entre Não entre Não entre Não entre Para as portas Que irão te puxar Bem Acho que sim Mas Nesse caso Tem como você Fazer um grande favor Não Não vou pedir Não vou pedir Para você juntar Mas Se eu puder Mesmo visitar Meu clube Te deixaria realmente Ferido Não 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 Parece Não Nem por favor Nem por Obeséquio Nem por 500 Chocolate Não 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 Eu que comando Você Sou Protagonista Eu Comando Você Você É Você É Meu escravo O Não sei o que Porque eu esqueci a palavra O E a Hatsune Mikos Está aqui Atrás de mim Oi Não Acho que não tem Motivo Para recusar Não Além de Desculpa Eu poderia dizer Não para Alguém Com a Mônica Dizer Não Não quero Olhar Obrigado Estou interessado Em outros Vai Claro Acho que posso Dar uma olhada Maravilha Eu Não Clico Na tela Você É Um Doce Sabia disso Não Não Demais Sério Poder Podemos Então Eu procuro Por materiais Outra hora Você Você É Mais Importante Não Deixem Andando Quero comer Eu Estou com fome Meu personagem Está Com fome Eu disse Que ele está Com fome Então ele está Com fome Você Está Com fome É assim Hoje marca o dia Em que vendi Minha alma Para a Mônica E seu sorriso Irresistível Tem como Resistir Sim Eu Ultimamente Chego a Mônica Pela escola Até O andar de cima Uma sessão Da escola Que raramente Visita Sendo Geralmente Usada Para aulas E atividades Terceiro A Mônica Cheia de Energia Abre a Corde A sua Vai Gente Ali atrás Olha ali Lá no fundo Do cenário Não faz isso Comigo não Não faz isso Comigo não Não faz isso Comigo não Aqui Aqui Ai 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 Eu não quero mais jogar Eu não quero mais jogar Apareceu Convidado Apareceu Ali atrás Ah você trouxe Um garoto Tinha um jeito E acabaram Com o clima Não seja Mano Agora o jogo Vai começar A flogar Ai que coisa Delegade Que eu quero saber Bem-vindo ao clube É a super cidade Desse clube Entendeu E eu vou ser E a imagem Eu não quero mais jogar Por favor Eu não quero mais jogar Esse jogo Eu sempre falo Nessa situação Esse clube Está cheio de garotas Incrivelmente lindas Então deixe-me adivinhar Você é o namorado da Mônica Certo? Não 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 Eu não sou Não Eu não sou Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Aquela imagem ali já Melhor encerrar o vídeo Melhor encerrar o vídeo Melhor encerrar o vídeo Filho da mãe E eu te odeio Certo Certo Caramba Véi Aquilo ali é um easter egg Eu vou ficar por aqui Falou